Aí Jussa, lançamento em profundidade, pelo lado esquerdo, tem espaço. Aí no Manu, a Manu, levou, abriu dentro da área, olha a batida, bola passa à direita do gol e apenas tiro de meta. Boa jogada de Moisés pelo lado esquerdo. A jogada de linha de fundo, levou para dentro da área, botou na perna direita. A marcação cochilou, Moisés levou, bateu à direita do gol de Lucas Perra. E a primeira oportunidade, mas já estava assinalado um impedimento por ali. Demir Júnior, o time do Fortaleza é favorito, nessa tarde, mesmo jogando em Pernambuco? Vive o melhor momento, né? O líder do Grupo A com sete pontos, são duas vitórias e um empate. Um empate, inclusive, transmitido aqui pela TV Estarivez, no Clássico, contra o Ceará. E é o favorito na partida, por estar vivendo o melhor momento. Mas destaque para essa partida, é o primeiro jogo que o Fortaleza está fazendo, longe do Castelão, nessa temporada. Então a primeira partida do Fortaleza, fora de casa, longe de seus domínios, pode ser um ponto favorável para o Náutico. Aí o Tinga, faz o arremesso lateral. Boa jogada, trouxe para a perna esquerda, faz o cruzamento, afasta a defesa por ali. Tenta buscar o contra-ataque pelo lado direito do time do Náutico. O Chiesa perde aqui embaixo. Vai se movimentando o time do Náutico, pela direita, tem a chance. Agora a bola batida, gol! Do Náutico! Jean Carlos de pé na esquerda, na saída do goleiro. Você vai rever o lance, é a festa dos poucos torcedores, né? Chegaram aí no estádio. Olha aí, o Jean Carlos, saiu o Fernando Miguel, tentando fechar o ângulo, mas sem chance de defesa para o goleiro do Fortaleza. Agora, Náutico 1, Fortaleza 0, Demi Júnior. Boa jogada pelo lado direito, aos 5 minutos, já está 1 a 0 para o Náutico. Boa jogada. O Fortaleza havia chegado perigosamente naquele momento, até sendo marcado o impedimento, mas na resposta abriu-se ali um buraco na defesa do Fortaleza e deixaram ali o Jean Carlos livre, livre de marcação. Onde teve apenas o trabalho de posicionar o corpo e bater, tirando ali do goleiro o Fernando Miguel, abrindo o placar para a equipe do Náutico, time da casa 1 a 0. Então, Náutico aí conseguindo a sua segunda vitória na Copa do Nordeste, mas apenas no início de jogo temos muito jogo pela frente. Muito, mas muito jogo mesmo. 5 minutos apenas. Vamos chegar a 6 minutos ainda no primeiro tempo. O Náutico vai vencendo por 1 a 0. O Náutico vai vencendo por 1 a 0.